Por mim, não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no mal Na certeza de um amor Me achar um nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Oh, Ana 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 Júlia Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto